Boa noite meus parceiros, começando mais um vídeozão chave pra vocês rapaziada de Fuga Entre Amigos Então já vai deixando o seu likezão, se inscreva no canal, ative as notificações Que todo dia tem vídeo novo no canal pra vocês E Fuga Entre Amigos, sábado e domingo Meu nome é rapaziada, o negócio é o seguinte Hoje mano, o Fuguinha é a monstra pra vocês daquele jeito E o negócio é o seguinte rapaziada, é a RD Play Live Então se tiver mano, um pouco de fala assim de tudo A rapaziada meio que junto, peço desculpa desde já Passa no canal de tudo, a rapaziada que tá na inscrição de todo mundo que tá participando RD, Chapax, é, Dias, Londres O Augusto também, o Augusto não grava, então é inválido E é mais rapaziada, seguindo no Instagram também Se você tá passando na tela ou na descrição do vídeo Rapaziada, a moto de hoje é o seguinte rapaziada Tiger Sport, mano, vocês pediram bastante Sacamos da bicha, 0KM, já vamos daquele Pelé Tiger Sport, daquele Naipão E vamos tirar a roleta que agora tem duas roletas de benefício Então é isso Tem as famosas roletas aqui no servidor de benefício Tem a roleta de quem vai dar a fuga É a roleta dos policiais, eu vou rodar a roleta da fuga RD também vai rodar, se caso eu queira trocar Mas vamos ver, vamos de marcha? Marcha O que será que vai vir, rapaziada? 1V, 1, 2, 3 e vai Vamos ver o que vai cair de bom pra nós, rapaziada Opa, mano, já deu aqui Isso aqui é boa até, mano Vai trocar não? Mano, vou trocar não, vou arriscar, mano O que caiu pra você? Rampas e ponte Nossa, aqui caiu arma de choque Então aqui no caso eu posso rampar e pular ponte, certo? Rampar pontes e aquela... As rampas e aquela parte quebrada das pontes, tá ligado? Entendi, só isso então no caso É, montanha não Então fechou, rapaziada Agora vamos rodar a roleta dos policiais pra ver o que vai cair, meus parceiros Vambora Rapaziada, vamos rodar agora a roleta dos policiais e ver o que vai cair, hein? Tá preparado aí, RD? Bora Vai, RD, hein, mano, pra ela 1, 2, 3 e rodando, hein, mano Vamos ver o que vai cair, hein, mano É, já caiu aqui Quer trocar? Vou trocar, vou trocar Vai trocar? Quem caiu aí? Revelar a localização Ixi, gira de novo, hein? Não, gira não, vai ter que ficar com ela Caiu nela aqui também Nela também? Então girei de novo ou fica com ela? Vai ficar com ela, hein Então demorou Vou ficar com ela Então, rapaziada A hora que os policiais quiserem No caso, vocês falam pra me revelar a localização E eu tenho que falar onde eu tô, certo? Não necessariamente no lugar que você tá Você fala lá, tô na região do lugar tal Mas tem que ser, tipo Entendi, entendi A região que você tá Aham, fechou, então Vamos de imagem, vamos embora pra fuga Deixe seu palpite nos comentários A próxima moto E marcha, rapaziada Vambora Vamos de imagem também, rapaziada Aquele jeito Eu não vou chutar os caras Que eu confiro os caras Agora os caras vão chutar eu Aqui, chuta eu aqui Vê o pneu Já vê tudo certinho Pra não ter erro, rapaziada Amigão Vai, só restaura aí Entendeu? Onde mais estão? Você, peraí Dá um bicudo aí A TZ era só a XRN e tal Agora é mais fraco É, eu só tô testando aqui Foi só o teste Ixi Ixi 1, 2, 3 e valendo Vamos rolar o cabo aqui já, rapaziada Tiger Sport Galera, vamos rolar o cabo aqui já, rapaziada Pra ele, sei não, hein? Vambora, rapaziada Marcha Vambora 1, 2, 3 e... Estoura, Augusto Estoura, Augusto É muita polícia, mano Já era Mano, é muita polícia, rapaziada Quanto mais polícia, pior pra nós, mano É Augusto caiu? O meu pelé é bonito aqui, hein? Atrás da escola Na escola Na pista de skate Rampou aqui a escola aqui E você vai sair se tira o Bênis Rampou e ela, ele pode rampar Ele vai esticar ali, rapaziada É... Tá aqui perto daqui da... Ai, travou Vindicolândia Vai sair lá na lojinha Vai sair lá na lojinha Lava rápido, lava rápido Mano, vai virar ele, cara É... Munation, munation, munation Você tá vindo? Figue lag, hein? Não Você não tá vindo dele? Perdi o visual Qual foi o último visual dele? Tá aqui nessa região, aqui Munation, vanilla, meningolândia Pô, rapaziada Aí brincou demais, mano Lagou na hora que ele fez a curva pra mim, mano Tô com o Ague aqui tentando ver alguma coisa, mas... Mas... O Ague tá murcho Lá é ele Quem é que tá atrás do vanilla ali, ó? Achei, achei, achei Tá aqui dentro do container aqui Pé da Bênis Onde eu tava, disco amarelo? Me derrubou, me derrubou, me derrubou Vou pegar a Dungeon Tá aqui comigo, tá aqui comigo Pede visual, não, Jabato Tem sentido o ponte verde Tem sentido o ponte verde contra a mão Tá indo aqui, ó Passando pelo Betran na rodovia contra a mão Sentindo o ponte verde Contra a mão, Jabato? É, tá voltando o sentido... Quase mesmo Opa, ele pode pular no bagulho? Pode, pode, pode Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás Cadê, cadê, cadê? Está no estádio, correndo sentido o aeroporto Está no sentido onde ele morava lá na sua antiga casa, mano Lá na Grove Tá, tô perdidinho Tá na rodovia aqui, ó Tá no visual aí, vai descer, 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 descer Eu posso pular também? Eu posso pular, pode, pode, pode Pode, pode, pode Chega, chega, estádio, estádio, estádio Não, não, fechando nós também não tem como, né? Aonde, aonde, galera? Está no estádio, estádio Está no estacionamento do estádio Ele quer derrubar, quer derrubar, quer derrubar, quer derrubar nós Quantos minutos aí, quantos minutos aí? Tá rolando aqui o timer, não consigo olhar agora não Desceu, desceu, desceu Sai do estádio, em acionamento, aí, Roberto Localização Essa moto está pela ativa, hein Está no estádio aqui Sentindo o aeroporto aqui, ó Rodovia do aeroporto Nossa, ele vai pegar a principal lá e eu vou Ah, no aeroporto, aeroporto Rodovia do aeroporto, bota a mão Eu tô embaixo, mano Tá passando o aeroporto, RD Na parte de cima do aeroporto Eu achei que esse benefício era só pra mim, mano Não é, mano, é por dois Não é que é por dois Você pode pular, mas a policia pode ir atrás Se não, acabou Você pega uma rampa aí, já era também, né? Vai descer aqui, vai descer aqui, ó Aeroporto, aeroporto, aeroporto Aeroporto, aeroporto Vai ser debaixo do aeroporto aqui, vai debaixo Ah, não, perto do hangar do jogo aqui Está voltando, voltando no tiro de cidade Está voltando na contramão Achei, achei, achei Cuidado, cuidado Rodovia de cidade E, Augusto, já caiu, Augusto? Não E cadê você, então? Viatura Já tem viatura, já, Augusto Já tem viatura, Augusto Pode pegar a viatura, não, Augusto Não, tu falando que eu estou atrás da viatura Não caiu Está voltando na cidade Está meio perdido, hein? Achei o rodovio, mano Voltando, voltando, voltando Cuidado para ele derrubar Voltou Ah, quem passou em mim? Contramão, contramão Ah, o Augusto, mano Chegou bem, chegou bem, Augusto Chegou bem Está no estádio, no estádio Estádio, estádio, estádio É cair já, já era Passou direto do estádio aqui, ó Seguiu reto Sentido É... Tiro do Groves Tiro do Groves Pão de gasolina Entrou na Groves Baia Entrou no posto Atrás do posto Augusto, Augusto Saiu sentido Casa do Franklin Passando a principal esterro da igreja Aqui na casa do Franklin Vou do Franklin Vou do Franklin Pegou bem, lava rápido Acompanha, cocô Próximo Vanilla Em frente, Vanilla Aí rampou ele na calçada Amunition Passou a ponte Passou a ponte Amunition Praça Aí ele é mesmo Ele é, ele é Eu estou meio fechado Quase o momento Fui direto Fui na oficina É, a gente ficou hospital Hospital Virou na prefeitura Onde tem o juiz lá O tribunal Tá no bequinho Vamos vender o barco Eu não sei onde vocês estão Estamos nos bequinhos aqui Pai, estou no shopping Shopping, shopping Eu caí Caiu Tô no visual dele aqui ainda Bati no lixo Bati no lixo Acompanha ontem Volta RD, volta RD, volta RD Hum, eu vi Sentido Centro Antiga oficina Nossa senhora Tem o caio 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 Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Isso aí é agressão Vambora Vamos demais rapaziada 2x0 pros polícia Mano, não sei não Vambora rapaziada Marcha em bigode 1, 2, 3 E valendo Sei não Acho que hoje O MK tá com a equipe Alguém já caiu Eu gostei Galera Eu bati no carro Mas não cair Cadê a parada dele? Cinema, cinema Esquerda Cinema, direita Tá indo Tentando Life Invader Ah, mano Vamos ver Abagado Sim, dê braço Não Augustei, cara Tá onde? Eu tô de Life Invader Foi sentido Hospital É, joalheria Passando hospital Eu ia falar Parada aqui Deixa quieto Ai Voltando 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 Hospital Hospital Passando Passando pela Honda Los Santos Houston Shopping Shopping Pred inútil Entrou Pred inútil Vai Augustão Vai Augustão Virou à esquerda Subindo Becos E vielas Vai derrubar Vai derrubar Cuidado É onde, rapaziada É Longe de roupa Longe de roupa Da principal Aqui Sentido É o batalhão da polícia Aqui, tá ligado Pai de cima Isso, isso Tá aqui O Nidio Ficou pegando os bequinhos Aqui Aquele conhece Qual que é o tempo Quem tá com o tempo E caiu Abraçou Sério Mano Tá difícil Tá Abraçou Não dá Aqui na Ruda Da EP Embaixo Hoje Hoje Tá feia Deita Sem ninguém pedir Assim que é bom 3x0 Rapaziada Achei Nossa Aí não dá Rapaziada Mas é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Rapaziada Hoje foi Red total 3x0 Então é isso Passa no canal de toda Rapaziada que tá na descrição Se curtiu o vídeo não deixa muito like Se inscreve no canal Tamo junto Forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau